Já estamos de volta, agora para falar sobre as parcelas integrantes do salário. A gente já viu que remuneração é integrada por salário e gorjeta, e agora a gente vai ver que o próprio salário, ele é integrado por outras parcelas. O salário, ele é a junção do salário fixo, ou seja, aquele estipulado contratualmente, as gratificações legais e as comissões. É importante a gente ter em mente que nenhum desses elementos é obrigatório no salário. O próprio fixo salarial, que é aquele valor que está previsto no contrato como valor mensal, ele não é obrigatório no salário. Isso significa que pode haver trabalhadores que recebem comissão e só comissão, que é o comissionado exclusivo, que a gente chama. Isso significa que se eu não vender nada, eu não vou receber salário naquele mês, porque eu só recebo comissão? Não. Isso significa que a comissão, se ela alcançar um salário mínimo, ela vai ser a única fonte de renda do trabalhador. Contudo, se a comissão, em certo mês, não chegar ao salário mínimo, por previsão constitucional, não há possibilidade que o trabalhador receba menos de um salário mínimo mensal. Isso significa que o empregador, ele vai ter que aumentar essa remuneração, ele vai ter que colocar algum montante pecuniário, para que esse salário consiga alcançar o salário mínimo. O que são as gratificações? As gratificações, pelo próprio nome, são benefícios agrados que o empregador dá ao seu empregado. As gratificações, elas podem ser ajustadas entre as partes, por acordo entre elas, mas elas também podem ser previstas legalmente. O que vai englobar o salário são as gratificações legais, ou seja, só as gratificações previstas em lei. Uma dessas gratificações, que é a mais importante, por isso a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, é a gratificação natalina, que é o famoso décimo terceiro. Ele está previsto, está previsto em leis esparsas, não está previsto na CLT, e há algumas normativas específicas relacionadas ao pagamento da gratificação natalina. Pelo próprio nome, a gratificação natalina, ela é paga em virtude das festas de fim de ano. E, por isso, ela vai ser paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. O que significa isso? Significa que a totalidade da gratificação natalina tem que ser paga até dia 20 de dezembro. Mas, há a possibilidade de eu adiantar uma parcela dessa gratificação. E como que isso vai acontecer? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gratificação natalina, ela é calculada em virtude da remuneração de dezembro. Isso significa que cada mês trabalhado, ou cada parcela de mês acima de 15 dias, eu vou receber um dozeavos da remuneração de dezembro. Então, quando chegar em dezembro e eu tiver trabalhado todos os dias, eu vou receber a remuneração total de dezembro. Mas, se eu quiser antecipar uma parcela da minha remuneração da gratificação natalina, como é que vai acontecer? Se eu quiser antecipar em março, eu já não vou saber quanto que eu vou receber em dezembro, não é verdade? Então, o artigo segundo traz a solução para esse problema, dizendo que, se eu for antecipar uma parcela, por exemplo, em março, eu vou calcular ela em cima da minha remuneração de fevereiro. Então, eu vou pegar a remuneração de fevereiro, vou dividir por dois, e vai ser a antecipação que eu vou ter da gratificação natalina em março. Mas, aí, quando chegar lá em dezembro e eu souber o montante da remuneração do salário de dezembro, eu vou conseguir calcular a gratificação natalina, vou subtrair aquele valor que eu já recebi e vou receber o restante do salário da gratificação natalina, ok? O empregador, ele não está obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados. Isso significa que, se todos os empregados pedirem esse adiantamento em março, o empregador, ele não é obrigado a pagar, porque isso pode causar um impacto muito severo na própria atividade empresarial, se ele não estiver organizado para isso. E o adiantamento, ele vai ser pago a ensejo das férias, ou seja, junto com as férias do empregado, sempre que este requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Isso é para o próprio empregador conseguir se organizar e pagar esse montante. Outra coisa importante que a gente tem que comentar sobre gratificação natalina. Se eu for demitida antes do mês de dezembro, eu vou ter direito à gratificação natalina? Sim, eu vou ter direito à gratificação natalina proporcional aos meses que eu trabalhei. Lembra que eu falei que ele é calculado um dozeavos sobre a remuneração? Então, eu vou pegar a proporção de meses que eu trabalhei e eu vou receber proporcionalmente o meu décimo terceiro no ato da rescisão. Mas e se eu for demitida por justa causa? Esse é o único caso em que não há a possibilidade de décimo terceiro proporcional, ok? Então, isso é uma exceção. Lá, quando vocês falam de rescisão do trabalho, vocês vão ver isso de novo. Mas já fica aí o adendo. Para finalizar, a gente vai falar sobre as comissões. O que são as comissões? Comissões, lato, senso, é um gênero. E um gênero que engloba duas espécies. Comissões, estrito, senso e as percentagens. O que são as comissões estrito, senso? São os valores fixos recebidos por unidade de obra. Então, se eu vendo os sapatos, se eu recebo uma comissão estrito, senso, estrito, senso, eu vou receber um valor fixo por cada sapato que eu vendo. Por exemplo, um real por sapato. Em contrapartida, a percentagem, ela é um valor percentual em cima de cada venda. No caso da venda de sapatos, dependendo do sapato que eu vender, se ele for mais caro ou mais barato, isso vai influenciar no valor da minha comissão. Porque ele é calculado em percentagem. 10% de um sapato mais caro vai ser mais do que 10% de um sapato mais barato. A gente vai finalizar esse bloquinho, já entendendo o que são as comissões. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar como que elas são pagas. Tá bom? Então não sai daí.